Como é que está em relação a Copa? Aqui em Curitiba, como é que está? Vai ficar tudo pronto? Você acha que realmente não terá atraso, Paulo? Muito, muito trabalho, mas a gente nunca teve meio de trabalho. A Copa em Curitiba deve ser bem vista, a gente espera receber muitos turistas. A estruturação da Copa envolve muita verba pública, muito trabalho individual. Nós temos que divulgar ao máximo e nos favorecer para que a cidade de Curitiba seja, na minha opinião, a cidade que vai ser a melhor sede do Brasil. E a gente vai tentar trabalhar para isso. Eu estou na parte de Curitiba, tenho orgulho de ser curitibano, de ser paranaense. A gente vai tentar fazer de tudo com o estádio único retrato do Brasil, que é o estádio com cobertura fechada. Nós temos ali a ponte estranhada, mudança no aeroporto, vários benefícios que vão vir para a Copa, mas que ficam para o cidadão curitibano e cidadão paranaense. No intervalo da notícia, esse foi Paulo Rink, reportei ali o Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.